Olá amigos, Vilmar de novo aqui do canal VB, então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o gerador de hidrogênio que eu fabriquei aqui, veja bem, se vocês gostam do assunto aí sobre hidrogênio, já inscreve no canal, já dá seu like aí para me ajudar também e eu vou passar muitas coisas aí que eu ao longo dos anos eu aprendi sobre o HHO, como que é, como que não é, como que fabrica, como que consegue separar o hidrogênio do oxigênio, como que consegue tirar outros produtos da água que eu nem sabia e eu busco informação e a gente vai aprendendo aos poucos. Então pessoal, estou aqui com esse alcão para poder proteger um pouquinho, eu vou mexer ali e vou mostrar para vocês. É o seguinte galera, deixar bem claro que isso não foi eu que inventei, tá? Não foi nem um brasileiro que inventou isso, isso já é há muitos anos que em outros países, em outro país na verdade, né? É o cara descobriu lá e aí ele viu que, acho que no fundo do quintal dele lá, ele viu que esse negócio pegava fogo, ele jogou um fogo lá, é mais ou menos assim a história. Conheça a história, já li a história, mas eu não estou bem lembrado aqui agora. Beleza pessoal? Então não tem que nenhum brasileiro falar que foi ele que inventou, foi ele que não sei o que, porque na verdade não. Na verdade isso veio de fora e as pessoas tentam melhorar, tentam vender isso pelo país aí, mas eu não concordo e a gente só faz melhoria igual eu fiz, igual eu estudo muito, procuro muita informação na internet sobre o HHO porque gosta demais, beleza? E vou passar para vocês aqui sobre o geradorzinho pequeno que eu fiz, tranquilo? E vou mostrar também como que ele gera o gás e se vocês gostarem do assunto aí, escrevam os comentários que vai surgir vários vídeos aí falando sobre o hidrogênio que ao longo de vários anos aí, lá fora, aqui também, eu busquei informação um pouco e aprendi muitas coisas sobre o HHO. Tranquilo? Vou mostrar para vocês. Agora, como eu não havia dito, eu estou com esse geradorzinho aqui de HHO, né? Eu mesmo que fiz, né? Fiz aqui essa parte aqui de alumínio, com esses parafusos aqui. Essa parte de baixo aqui é de plástico. Esse gerador que eu fiz, do que eles falam que é com célula molhada, né? Porque a célula fica dentro desse recipiente aqui. E o que que acontece? Ficou gerando bem, ficou jogando, não deu alta temperatura porque eu coloquei alguns componentes aqui dentro aqui para que não venha dar muita temperatura. E ele está gerando com mais ou menos 12 amperes, entendeu? Então, ficou bem legal, gerando tranquilo. Deu para poder ter uma ideia de como que é. Eu já fiz alguns outros aí, mas não deu muito certo porque ficou aquecendo demais. É muito importante esses fios aqui, ó. Está soldado aqui dentro. Está soldado. Não está... Não está... É só amarrado aqui porque pode dar curto circuito aqui. Entendeu, pessoal? A vedação também ficou muito boa. Fiz vedação com borracha no fundo aqui. Então, aqui também, ó. Não pode entrar em contato, entendeu? Ficou bem legal. Eu vou mostrar para vocês como que ele gera, a quantidade que ele gera e a gente dá continuidade aí. Porra, velho. Filé, hein? Vou olhar mais um pouco aqui agora para nós... Tem que olhar uma amperagem, né? Então, pessoal, eu coloquei para poder gerar uma quantidade menos, né? De hidrogênio e mais oxigênio. Para ver se ele fica um pouco mais forte. Segurei, Mangol. Vamos ver esse aqui agora. Deu foguinho melhor, não deu, Mangol? Opa! Agora está melhor, viu, menino? Agora está mais forte aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho